Obrigado, boa tarde. Vamos começar a primeira tarde de discussões literárias aqui na Flip 2014 com Os Processos. É a mesa 2 e temos aqui a alegria e o momento histórico de ouvir o idioma russo pela primeira vez nessa tenda. A mesa tem o apoio da Atec Original Design. Ela está sendo transmitida via internet no site da Flip. Quem quiser acessar pelo Brasil inteiro vai conseguir. Os autores vão autografar a tenda dos autógrafos depois da sessão e o público pode fazer perguntas, pode enviar a partir desses papezinhos que estão aí. Eu queria convidar vocês também a visitar a exposição Milor, 90 anos de nós mesmos, que está na Casa da Cultura, sobre a vida e a obra do Milor. É uma exposição muito bonita, com fotos, desenhos, textos, livros e tem até um jornal diário, que é o Daily Milor, que a gente fez. E que tem, no verso, a gente fez uns comentários do Milor sobre a programação. Então, tem umas epígrafes aí para emoldurar as nossas conversas. Muito obrigado. Vamos lá. Quem vai mediar a mesa é o Bruno Gomidi, que é um professor da USP, especialista na história da tradução literária russa no Brasil. Ele pesquisou, fez um trabalho arqueológico sobre uma relação literária muito longa que a gente tem com a Rússia. E pesquisou os primeiros leitores, as febres, as ondas de leitura que a gente teve, até a última, que é essa que a gente está vivendo agora. O Bruno é autor do livro Da Estepe, a Caatinga, que é publicado pela Induspe. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Eu começo agradecendo o convite da Flip e do Paulo Werneck para participar. Estou muito honrado de estar aqui nessa primeira mesa russa da Flip. E, aliás, eu queria antes lembrar a conexão do Milor Fernandes, homenageado da Flip, com a literatura russa, que traduziu Tcherov, algumas peças desse autor russo tão importante. Essa mesa vem num momento de grande difusão da literatura russa no Brasil. O público brasileiro conhece muito a literatura do século XIX, conhece também a literatura posterior à Revolução Russa, mas há sempre um desejo muito grande de conhecer o que está se fazendo hoje em dia, autores contemporâneos. E temos hoje, então, aqui dois participantes que lançaram no Brasil livros muito bons, que já vão ser apresentados. Um, justamente, é um dos melhores representantes da literatura russa contemporânea. E a outra convidada é uma excelente crítica ensaísta, que trabalha com literatura russa e vai poder falar do trabalho dela e também do cenário literário russo contemporâneo. Eu vou apresentar os dois autores, então, temos aqui do meu lado a Elif Batuman, que é norte-americana de origem turca. A Elif fez os seus estudos nas universidades de Harvard e Stanford, e a experiência dela como pós-graduanda em Stanford foi justamente o que deu origem ao seu brilhante e divertidíssimo livro, chamado Os Possessos. Ela vai falar bastante sobre o assunto aqui para a gente. Ela está preparando novos trabalhos, também vai conversar sobre isso. E o Vladimir Sarokin, que é autor já de algumas dezenas de obras. Ele tem vários romances, várias peças, tem roteiros de cinema, tem também um libreto de ópera, inclusive, muito ligado a várias formas de arte. E sobre a participação dele, eu gostaria de dizer que é não apenas a primeira mesa russa da Flip, mas é também uma das raríssimas participações de um escritor russo no Brasil. O Sarokin é um dos dois grandes, únicos grandes escritores russos a já terem pisado aqui em solo brasileiro. O outro foi o Yossif Brodsky, nos anos 70, teve uma passagem, aliás, não muito feliz pelo Brasil, escreveu memórias muito ácidas em relação à vinda dele ao Rio de Janeiro, mas são os dois únicos, grandes escritores russos, que estiveram aqui entre nós. A minha primeira questão, para os dois, para a primeira pergunta, seria justamente sobre o início da trajetória da Elif e do Vladimir, ninguém melhor do que eles para comentar como eles começaram essa trajetória pela literatura russa. A Elif apresenta no seu livro esse começo, essa escolha não muito convencional pela literatura russa, ou seja, sendo de origem turca, de família turca, diz o mais óbvio, teria sido começar a estudar literatura turca, por exemplo. Mas ela optou pelos russos por motivos que não podem ser muito bem explicados, porque os amores não são explicáveis, eles não são facilmente explicáveis de uma forma racional. Então, eu queria, em primeiro lugar, que ela comentasse como foi essa escolha pela literatura russa, na sua atividade acadêmica, e depois para o Vladimir, gostaria que ele narrasse um pouco o começo da sua atividade literária na União Soviética nos anos 70. Ele se formou num instituto de engenharia, então, estava direcionado para uma outra carreira, mas começa a participar de grupos underground na União Soviética dos anos 70. Então, se ele poderia contar um pouco como foi o começo dessa atividade. Bom, então, eu vou começar. Sim, eu comparo o meu interesse irracional na literatura russa com amor, e é exatamente certo que isso não pode realmente ser explicado, e é um resultado de reuniões de oportunidades e circunstâncias de oportunidades. Mas a história que eu falo quando eu me pergunto, o que pode ser verdade, é que eu realmente cresci na época da Guerra Fria nos Estados Unidos, e os meus pais chegaram nos Estados Unidos vindos da Turquia, eu nasci nos Estados Unidos, e eu cresci com a ideia de que eu acho que mais até do que os americanos que já estão nos Estados Unidos há muitas gerações, eu pensava muito nos Estados Unidos como um superpoder, um lugar onde as pessoas chegavam, e como alternativa disso, o único país que era tão grande e uma outra superpotência seria a União Soviética, que para mim era um mistério, a gente não sabia nada do que acontecia lá, nada entrava, nada saía, a não ser que a gente ouvia que tinha gênios e literatura em neve, e eu cresci com a ideia de que tudo lá era muito sério, e nos Estados Unidos, eu sei que a gente não pode concorrer com o Brasil em termos com a ideia de diversão, eu sei que o Brasil é muito mais divertido, é o lugar, aliás, mais divertido do mundo, mas nos Estados Unidos a gente pensa na gente mesmo como um lugar divertido, e eu não era muito divertida, eu não gostava muito de nada que fosse divertido, eu não funcionava muito bem assim, e a Rússia me parecia uma alternativa, uma espécie de oposto de algo diletante, do oposto do frívolo, e um lugar onde as pessoas se preocupavam com o alcance da alma humana, e para mim foi isso, uma alternativa à diversão. Um famoso. Um famoso. Um famoso. Um fãnso-filosof Ortega Então, você não entende, que essa pula em você entrou, e você já não é um homem comum, mas você é o que escreve e o que описa esse mundo. O canal 3 é o canal do português, da tradução do russo para o português. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Você ganhou o teste para português? Para português ela tem que falar aqui. Estão ouvindo? O canal 5 que deve ser utilizado. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Estão ouvindo? Eu vou repetir. Estão ouvindo? Um filósofo espanhol, Ortega, disse que a vida é um tiro. E eu gostaria de acrescentar que a literatura é um tiro silencioso que te atinge. ou seja, você não sente, você não escuta o tiro sair, mas a bala te atinge. E você muda a compreensão. E você se torna um homem que começa a descrever o mundo em sua volta. Comigo isso aconteceu ainda no colégio? Eu... Creio que... Sabem que os estudantes... Alguns estudantes têm o hábito de usar um caderninho que usa anotações, que escrevem histórias eróticas, ou seja, são passagens de diversos livros. E na minha época, no meu colégio, nós tínhamos um colega, um menino, que... Ele fazia esse tipo de caderninho com contas e vendia. Ele ganhava dinheiro com isso. E eu gostei e queria trocar isso. E eu também falei, eu vou competir com ele, eu vou escrever essas histórias. E eu escrevi algumas histórias e disse, eu traduzi do inglês. E ninguém percebeu. Foi fácil para mim escrever e contar essa mentira. Depois disso, a literatura deixou de ser do meu interesse. E eu voltei a trabalhar, me interessar mais seriamente com a literatura, já quando foi mais adulto. Quando eu me achei no meio do underground de Moscou. Isso foi na época da União Soviética. A literatura livre foi proibida naquela época. E nós escrevíamos para guardar na gaveta da mesa, como nós estávamos falando naquela época. Ou seja, a gente escrevia para os nossos amigos, ou você escrevia com esperança de mandar para o exterior e, de repente, ser publicado. Que foi perigoso. Mas assim que eu comecei de frequentar underground, assim como começou a minha vida. Muito obrigada. Vladimir. Seria possível estabelecer semelhanças e diferenças entre o underground russo dos anos 70 e 80 e grupos de resistência e oposição literária e artística atuais? Quais as semelhanças e diferenças? Me parece que tem uma coisa em comum, que é a vontade de ver a Rússia mais democrática. Eu acho que é somente a única coisa que une essas épocas. Mas no underground, nós não estávamos fazendo políticas. Nós estávamos trabalhando com literatura, com arte, com poesia. Mas as pessoas da oposição, elas fazem política. O que diferencia o Estado totalitário de um Estado que não tem totalitarismo? Quando você fala do Estado totalitário, você não tem oposição, você tem decedentes, o que aconteceu na União Soviética. E na Rússia moderna, infelizmente, isso tudo está retornando. E os oposicionistas de hoje, eles se tornam decedentes. Eles não podem trabalhar com política tranquilamente. Mas eu não gostaria que, de novo, nós entraremos nas águas passadas. Porque eu já sobrevivi, vivi e sobrevivi do totalitarismo. Esse passado, esse defunto do passado, eu não gostaria que ele de novo submergesse. Voltaremos a questões mais contemporâneas, mais para o final da nossa conversa. E eu queria recuar um pouquinho, falando de relações dos escritores com a tradição literária russa, uma tradição fortíssima. Os dois livros que eles estão publicando no Brasil estão sob o signo de Dostoiévski, justamente. Um deles, obviamente, já no título, Dostoiévski Trip. E o outro, Os Possessos, que remete a um antigo nome da tradução de Os Demônios, a primeira versão francesa do romance de Dostoiévski. Então, uma pergunta inevitável aqui é a relação dos nossos dois convidados com a tradição literária russa. É um peso ou é uma benção? Ou as duas coisas? Bem, desde que eu não sou russa, acho que não pertenço tanto. Como eu estava ouvindo a resposta do Vladimir, eu lembro que aquela atmosfera de perigo, de literatura, como algo que é perigoso, foi algo que eu achei muito atrativo. Mas, claro, se eu estivesse vivendo isso, não seria. Para mim, como alguém de fora que via isso de maneira mais frívola, a relação com a literatura russa, para mim, foi só uma benção. algo a qual eu sou muito grata, que para mim foi um presente. E com relação ao Dostoiévski, os dois escritores, que todo mundo sempre pergunta, né, se é Tolstoi, se é Dostoiévski. E, para mim, sempre foi Tolstoi. Eu sempre fui do time Tolstoi. Mas o Dostoiévski tem um papel insubstituível na literatura russa. Para começar, ele é tão estranho, né, incrivelmente estranho. E lendo esse livro do Dostoiévski, Trip, tem uma parte grande da peça, que é palavra por palavra do livro O Idiota. E ele se desintegra na escritura do Sorokin, que é muito estranho também, muito louca. E a transição entre os dois é tão direta. E aí é que a gente vê como Dostoiévski é moderno. E que coisa incrível o fato de que ele é realmente um titã da literatura estabelecida russa. Isso é uma coisa tão impressionante e linda, uma coisa muito incrível. Eu tenho uma relação muito complexa com Dostoiévski. Porque Dostoiévski tem um ponto negativo. E, geralmente, isso se perde na tradução. Porque os tradutores melhoram o estilo dele de escrever. O Dostoiévski escrevia muito rápido. Ele precisava entregar o trabalho dele muito rápido para ganhar dinheiro. Então, ele escrevia no tipo rascunhos. Ele, às vezes, nem relia o que ele estava escrevendo. E ele, na verdade, tem um estilo muito pesado. Um estilista, um tal escritor famoso como Nabokov, ele odiava Dostoiévski. Quando você lê Dostoiévski, você faz um grande trabalho. Porque isso não é a mesma coisa que você lê Tolstoi, ou Turgenev, ou mesmo Nabokov. Dostoiévski é uma carnificina psicológica e de estilo. E, em conjunto, ele faz do leitor carne moída. Mas, por isso que nós estamos agradecidos a ele. Porque, na verdade, ele tira a pele do leitor com a sua linguagem e com o seu conteúdo. Friedrich Nietzsche disse que só tem o único escritor que explicou o que é psicologia. E esse escritor é Dostoiévski. E, por isso, eu leio esse autor. É difícil a leitura, mas, no mesmo tempo, extremamente agradável. Vladimir mencionou agora o Dostoiévski e também o Nabokov. A Elif falou de Tolstoi. São autores do século XIX, ou então, no caso de Nabokov, da imigração. Eu gostaria de pedir a opinião dos dois sobre a literatura soviética. Porque o Vladimir tem, por exemplo, contos excelentes que mimetizam, parodiam, reproduzem o realismo socialista. E eu gostaria de saber dele, primeiro, o que ele acha da literatura produzida no período soviético. Há alguma coisa que preste, que salve? A Elif tem um capítulo excelente do seu livro sobre o Babel, Isaac Babel, que é um dos grandes escritores do período soviético. Esse capítulo que eu recomendo a todos vivamente, que leiam, não só muito divertido, porque junta o Babel e o King Kong, portanto é imperdível, mas não só ela faz essa justa posição, mas ela faz de uma maneira, realmente, que descobre novos significados na obra do Isaac Babel. Então, a pergunta é sobre literatura soviética. Como que a gente julga essa literatura produzida nesse período da história russa? Muito bem. Então, literatura soviética. Eu não penso o Babel como um escritor soviético, porque ele era bem antigo. A minha exposição à literatura soviética vem dos anos 90 e depois de 2000, inclusive. Minha visão da literatura soviética é muito seletiva. O meu favorito seria Platonov. E podemos ver os temas do realismo socialista, que não é uma escola que é muito cara aos críticos literários, mas dá para ver sua influência em algo como a Fundação Pit, ou então na alma que tem os sujeitos da construção e a colonização da Ásia Central, que tornam-se essa alegoria metafórica surrealista, com essa sensação opressiva, como Kafka quase. E Platonov parece que foi muito importante para Vladimir. Fora isso, os soviéticos, eu tenho uma grande afeição pelo Máximo Gorky, que apoiou. Eu acho que no período de Isaac Babel, a ideia de um escritor soviético, ele acreditava tanto nessas coisas. Olhando no diário de 1920, o trabalho dele era durante a Guerra Civil Russa, foi propagandista. Então, ele escrevia em torno, por trás, esses cossacos dos pogroms que foram cooptados para o exército soviético, mas ainda faziam o mesmo trabalho que faziam há séculos. Babel, que era judeu, era contra isso. Ele estava realizando a explicação racional pelo que eles estavam fazendo. Essa disjunção é tão comovente. Uma das histórias mais famosas deles acaba com ele. No primeiro dia do trabalho como propagandista soviético, alguns cossacos ficam intimidando. Eles estão em torno da fogueira, eles estão lendo o discurso de Lenin de Pravda. É totalmente diferente. A mensagem é semelhante ao que você encontra no realismo socialista, onde o amor de Lenin reúne todos e é tão comovente. E quando você sabe onde terminou e como Babel terminou, é tão triste e terrível pensar nisso. Eu vou parar por aqui. Eu gostaria de dizer que a literatura soviética é um buraco negro na história da literatura russa. Isso é um grande conteúdo com cocô, mas tem algumas pérolas, como Babel, Platonov, Bulgakov. Sim, claro. Então, há poucos desse tipo de escritores e de poetas. poetas, na verdade, a maioria deles terminava muito mal a vida deles. Mandelstam foi preso e morreu na prisão. Ahmatova não foi publicada durante muito tempo. Tzvitaiva se matou. Harms é um absurdista maravilhoso do século XX. Ele também foi preso e morreu. Então, em geral, a maioria desses escritores tem a vida muito trágica. Por exemplo, Bulgakov, ele escreveu o romance mais famoso do século XX, que é Master e Margarida. Mas Bulgakov morreu antes da publicação do seu livro. O livro foi publicado somente após 28 anos da sua morte. A literatura soviética é interessante como um fenômeno. O que é realismo socialista? É uma criação de metodologia, de mitologia. Os escritores soviéticos, para eles, foi anunciado pelo Stalin, que são pessoas do Estado que devem criar contas, um mifo para leitor, como a vida tem que ser. Hoje, você não consegue ler isso sério, você não consegue ler isso sem rir. Mas isso foi um fenômeno até para os filólogos, porque não existe nenhum outro país ou nenhum outro produto desse período em outro lugar igual a esse produto literário. Umas 20 anos atrás, quando eu era jovem e cheio de energia, eu trabalhei com o realismo socialista e trabalhava com ele esteticamente, mas como material popular. Caso vocês conheçam um movimento que tem na Rússia arte socialista, eu trabalhei com essa arte socialista, mas isso já faz algum tempo. Tanto a Elif quanto o Vladimir fazem um tipo de texto que mistura vários gêneros. No caso do Vladimir, há uma ligação muito forte dele com o cinema, que eu gostaria que ele comentasse aqui para a gente, sua relação com o mundo do cinema. Também com o teatro, também com a música, tem uma relação muito forte com a música. E no caso da Elif, há uma relação muito forte com o jornalismo. Ela, inclusive, escreve muito em jornais, revistas variadas. Ela escreve na New Yorker, por exemplo, escreve na Harper's, escreve em vários jornais e revistas importantes, sobre assuntos variados, sobre a Turquia, sobre os Balcãs, sobre Kafka, sobre Kafka também, e também sobre literatura russa. Ela continua escrevendo sobre questões russas, textos que não só são os que foram publicados nos processos. Então, eu gostaria de pedir aos dois que comentassem um pouco a relação deles com gêneros diferentes. Ou essas fronteiras oscilantes e tênues que há entre, por exemplo, jornalismo e literatura, ou entre a literatura e o cinema, a literatura e a música. Muito bem. Eu acho que se eu vivesse em outro país, ou em outra época, talvez não estivesse tão interessada em jornalismo, mas acontece que a época em que comecei a escrever, no início dos anos 2000, foi quando nos Estados Unidos, eu acho que muita energia da produção literária estava se deslocando de ficção para não ficção. Então, o New Yorker, que é a revista, aliás, que todos a esperávamos ter alguma relação profissional com essa revista, e outras revistas e canais de literatura teriam mais espaço e dariam muito mais espaço para não ficção do que para ficção, que encolheu um pouquinho, então tornou-se mais específica e mais puramente inventada a divisão. Eu não sei como é aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos, ao contrário do que em outras regiões do mundo, a principal divisão entre os dois tipos de escrita são ficção e não ficção. A primeira coisa que você tem que responder quando você fala sobre um livro que, na história da literatura, não era o caso. Vendo um escritor como Proust, que se estivesse escrevendo nos Estados Unidos agora, não seria permitido escrever um romance. Teria que ser chamado à memória, teria um ângulo jornalístico, como a história de alguém que posterga tudo. Então, quando eu comecei a escrever porque estava interessada, na verdade, nas coisas que acontecem de maneira memorialista, eu queria escrever sobre literatura. Meus editores me colocavam na área de não ficção, então o que eu vou ler depois, a passagem aqui, o trecho, era sobre Tolstói, sobre uma experiência que eu tive numa conferência sobre Tolstói. Eu escrevi enquanto um conto, escrevi enquanto ficção e inventei coisas. E meu editor disse, ouve o mal entendido, porque só queremos publicar se for não ficção, vai entrar no capítulo de não ficção. Tive que mudar tudo nesse conto e parecia como imposição. Por que não me permitem essa liberdade de chamar isso de ficção e tomar algumas liberdades? Mas a mesma coisa acontece com o meu livro, os processos. Eu pretendia que fosse uma recontagem dos demônios de Tolstói e Dostoyevsky, aliás, e ninguém queria publicar no programa de pós-graduação. Finalmente, o editor disse, faz um ensaio memorialista sobre a literatura soviética. Então, as oportunidades foram muito melhores. Então, o jornalismo era algo onde as pessoas davam dinheiro para pesquisar uma história e aprender sobre o mundo. Escrever sobre isso é o que eu queria fazer, mais do que sentar numa sala e inventar totalmente as coisas do nada, coisas sobre as quais não sei nada. Então, acho que é uma divisão entre dois tipos de escritores. Um tipo que gosta de Dostoyevsky ou Henry James, que senta numa sala, é como se fosse um laboratório com personagens imaginárias. E outro tipo é como Babel, que olha mais para o mundo. E hoje, nos Estados Unidos, são jornalismo e literatura separados. É isso que aconteceu comigo. Se falar do cinema, eu escrevi oito cenários para os filmes, quatro deles existem, já foram filmados, se tornaram filmes. O cinema, para mim, é muito importante. Na verdade, é uma possibilidade de temporariamente trocar a sua pele, trocar a pele do escritor. Porque se o escritor sempre está lá sentado na mesa e escreve, 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 ele parece que se torna um monumento a si mesmo. O filósofo, Shestov, disse muito bem a respeito disso, que o escritor morre quando ele começa a ter o estilo próprio. Exatamente por isso que eu tento escrever cada livro num estilo diferente. E quando você escreve um cenário, você deve fazer um trabalho totalmente diferente. Esse trabalho é ligado muito forte ao aspecto visual. E nem todos os escritores conseguem trabalhar com visual. Porque aqui você precisa de um estilo diferente, uma plástica de estilo diferente. Mas é extremamente agradável que depois que você termina o cenário, de novo, você sentar na mesa e voltar a escrever, se tornar um prosaico simples e até chato. Mas nessas trocas você renova sangue literário. Eu creio que nesse ponto aqui podemos então ouvir um pouco o exemplo dos autores dessas misturas de gêneros. E os dois vão ler um trechinho de suas obras lançadas no Brasil. A Elif vai ler um trecho da viagem dela à fazenda de Tolstói, que é muito divertido. E depois o Vladimir vai ler um trechinho do final do seu Dostoevsky Trip. Tolstói e Dostoevsky. Tolstói e Dostoevsky. Quem matou Tolstói? A Conferência Internacional sobre Tolstói dura quatro dias e é realizada nos domínios de Yasnaya Poliana, a propriedade onde Tolstói nasceu, Tolstói viveu a maior parte da sua vida, escreveu Guerra e Pais e Ana Karenina e está enterrado. No verão posterior ao meu quarto ano em Stanford, apresentei parte de um capítulo de uma dissertação nessa conferência. Na época, o departamento concedia dois tipos de bolsas para viagens ao exterior, de mil dólares pela apresentação de um artigo na conferência ou 2.500 dólares por pesquisa de campo. Minhas necessidades claramente se encaixavam na primeira categoria, mas, com 1.500 dólares adicionais na mira, decidi redigir uma proposta de pesquisa de campo. Com certeza devia haver algum mistério que só pudesse ser resolvido na casa de Tolstói. Pedalei minha bicicleta até a biblioteca, passei algumas horas lendo e pluguei o meu computador. Tolstói morreu em novembro de 1910, na estação de trem provincial de Astapovo, em circunstâncias que só podem ser descritas como estranhas, digitei eu. A estranheza dessas circunstâncias foi imediatamente assimilada no contexto mais amplo da vida da obra de Tolstói. Afinal, alguém esperaria realmente que o autor de A Morte de Ivan Illich morresse tranquilamente em algum canto escuro? E assim, a morte foi aceita como fato corriqueiro, quando na verdade merecia um exame mais atento. Fiquei muito satisfeita com a minha proposta, que intitulei Tolstói morreu de causas naturais ou foi assassinado? Uma investigação forense, era o subtítulo, e que incluía um apanhado histórico de indivíduos que tiveram motivos e oportunidades para causar a morte de Tolstói. Talvez a figura pública russa mais controversa, Tolstói não deixava de ter inimigos poderosos. Mais cartas ameaçando minha vida, ele observou em 1897, quando sua defesa da seita do Cobor gerou fortes protestos na Igreja Ortodoxa e do Czar Nicolau, que até mandou a Polícia Secreta seguir Tolstói. Como costuma ser o caso, os inimigos de Tolstói não eram mais alarmantes do que seus chamados amigos, por exemplo, os peregrinos que fervilhavam em Asnaya Poliana, uma massa inconstante de filósofos, vagabundos e bandidos, coletivamente chamados pela equipe doméstica de Os Sombrios. Essas personagens voláteis incluíam um viciado em morfina, que havia escrito uma prova matemática do cristianismo, um septuagenário sueco, descalço, que pregava a simplicidade de vestimentas e que acabou sendo expulso porque estava começando a ficar indecente. E um velho crente cego que perseguiu o som dos passos de Tolstói gritando, mentiroso, hipócrita. Enquanto isso, dentro do ciclo familiar, o testamento de Tolstói era motivo de acirradas disputas. Você, com certeza, é a minha aluna mais divertida, disse minha orientadora, quando lhe falei da minha tetoria. Tolstói? Assassinado? Hã? Ele tinha 82 anos, um histórico de ataques cardíacos. É exatamente o que faria dele o alvo do crime perfeito, eu expliquei pacientemente. O departamento não ficou convencido. Mesmo assim, me deram os mil dólares para a apresentação do meu artigo. Eu e meu irmão não tivemos nem pai nem mãe. O papai morreu no front, o vovô morreu no primeiro ano do cerco de Lingrado, foi. Uma bomba matou o vovô, é uma bomba. E a mamãe morreu do tifo no hospital municipal número 8. E você e seu irmão ficaram sozinhos? Sozinhos. Vocês já eram gêmeos? Sim. E muito parecidos. Éramos sempre confundidos e nos apelidaram coelhos. Quando começou o segundo ano do cerco e a mamãe morreu, nós também começamos a morrer de fome. Devorávamos tudo o que encontrávamos pela frente. Trapos, lascas de madeira, sapatos. Procurávamos nos lixos. Mas os lixos estavam vazios. Em nossa cidade havia 3 milhões de pessoas. E todas queriam comer. E o inimigo nos mantinha sitiado para nos levar à morte. E morreríamos naquele inverno, se não fosse o peixe. Ele nos levou ao seu bando. Era um criminoso e um desertor. Tinha sido levado da prisão para um batalhão disciplinar, mas escapará. E no bando havia mais dois desertores. A mulher do peixe e um engenheiro. Nosso bando vivia no porão de uma casa em ruínas. Tínhamos duas estufas e um fogão. Fazíamos almôndagas de cadáveres. E a mulher do peixe as trocava por pão na cidade. Dizia que trabalhava no restaurante do comitê do partido. Que eram almôndagas de carne, de cavalo e de coelho. Feitas para os membros do comitê do partido. De manhã cedo, o peixe nos acordava. Para nos mandar a procurar de bundas de cadáveres. Ele próprio tinha medo de sair do porão. Pegávamos nossas mochilas escolares. E partíamos em busca de cadáveres. Era um inverno muito frio. As pessoas estavam famintas e mal podiam caminhar. Morriam com frequência ali mesmo, na rua. Então, eu e meu irmão, nós aproximávamos. Cortávamos um pedaço de suas bundas e íamos embora. Eu tinha uma faca e meu irmão uma serra. Se o cadáver era fresco, eu cortava a bunda com a minha faca. Mas se já estava congelado, meu irmão, serrava a carne. Cada um colocava metade da bunda em cada mochila. E íamos em busca de outro cadáver. O peixe determinou uma regra. Duas bundas por dia. Não voltávamos sem as duas bundas. Uma vez, nós enxotaram e levávamos de volta só uma bunda e meia. O peixe nos espancou. Depois desse dia, todos no bando, nós chamávamos de bunda e meia. Mas certa vez, nós conseguimos cinco bundas. E foi difícil levá-los até o porão. À noite, em nosso porão, havia muito trabalho. Fazíamos almôndagas com as bundas. A carne, ela passada em um moedor. Adicionávamos cola de caseína na carne moída para que as almôndagas não se desmanchassem. Ponhamos sal, pimenta e as fritávamos com óleo de carro. As almôndagas ficavam bonitas. De manhã, a mulher do peixe saía para trocá-los e voltava à noite com pão e tabaco. Todos comiam pão com água quente e depois fumavam até vomitar. E uma vez, meu irmão foi até o prédio vizinho para buscar uma agulha e não voltou. Não sei onde ele se meteu. Procurei-o durante três meses. Depois, o cerco se rompeu. E um tio me levou para fora da cidade. Meu irmão nunca foi encontrado. Às vezes, sonho o mesmo sonho. Meu irmão me mostra uma agulha e diz, Nesta agulha, há 512 bundas. Nós não vamos morrer. Depois, ele me pica com a agulha e eu acordo. A literatura russa é normalmente associada, pelo público leitor, ao trágico, ao melancólico. Mas, no trabalho dos dois convidados aqui, esse aspecto está presente, sem dúvida. Mas, também tem um outro importante, que é o humor. Que não é tão frequentemente associado à literatura russa, mas que é uma corrente igualmente forte nela. Aliás, como o trecho lido pelo Vladimir, acho que muito bem mostra. Então, eu gostaria de pedir aos dois que comentassem essa relação entre o humor e suas obras, e a relação do humor com a literatura russa. O Vladimir, especialmente, usa muito recursos do grotesco, da sátira, da paródia. E isso, todas essas vertentes têm tradições muito fortes dentro da literatura russa. Então, literatura e humor. Em primeiro lugar, eu acho que eu concordo inteiramente que a literatura russa tem uma reputação trágica, principalmente fora da Rússia. E eu acho que é fácil de explicar, mas não é inteiramente justo. O humor, na verdade, é mais difícil de traduzir. Talvez seja por causa disso. Muitas das piadas se perdem na tradução. O humor é uma coisa que se perde na tradução. E a Rússia tem uma história um pouco trágica. E eu acho que também os romances russos são longos, com nomes longos. E as pessoas não gostam de ler livros longos com personagens que têm nomes longos. E as pessoas ficam tristes com isso, talvez. E isso perca um pouco a graça. A comédia se perde nesses nomes muito longos. O que me interessou foi o romance do século XIX, quando eu comecei a me interessar pela literatura. E as três grandes tradições eram a inglesa, a francesa e a russa do século XIX. E para mim, os romances ingleses pareciam um pouco cômicos e livres. E eu poderia dizer uma literatura um pouco mais infantil, se eu quisesse ser um pouco má. Mas não vou dizer isso, não. E o francês era um humor mais cínico, mais sarcástico, não muito engraçado. E as coisas tristes aconteciam o tempo todo. E tudo acontecia errado e dava tudo errado no final. E os ingleses acabavam sempre no casamento. E em Ana Karenina, tem duas histórias. Uma que acaba com o casamento e outra que acaba com uma morte trágica, horrível. E no tom, há uma síntese triste, deprimente. Muito... Tem um humor humano, que não é cínico na tradição russa. E é a terceira que se desenvolveu em termos cronológicos. Tendo visto o romance como uma forma já desenvolvida, quer dizer, permitindo o humor já, a última a se desenvolver, portanto, pode sofisticar a forma mais do que quem está criando. Mas também com uma certa nostalgia, uma certa melancolia, de usar uma forma que veio de outro lugar. E o que eu mais gosto do romance russo é que ele é engraçado e triste ao mesmo tempo, ao contrário das outras tradições. Com relação ao meu próprio trabalho, eu acho que os meus pais, por exemplo, os dois são médicos e são pesquisadores em medicina. E ambos se especializaram em doenças trágicas e incuráveis. Eu não tenho irmãos, então eu cresci numa casa muito triste, onde todo mundo sempre falava, todas as crianças da minha idade estavam morrendo de doenças terríveis, que os meus pais estudavam e pesquisavam. E desde que eu era criança, os meus pais, aliás, eram engraçados. E o humor era o que eu mais gostava no mundo. Eu gostava de um humor, eu gostava de livros que me faziam rir, eu queria escrever livros que me fizessem rir também, que fizessem os outros rir também. Eu tenho uma fixação mórbida no humor, digamos, e é disso que eu gosto. Na verdade, não tem nem o que acrescentar aqui, mas gostaria de dizer que a vida russa é algo bem severo. E há duas coisas que ajudam a superar isso. É o humor e a vodka. Então, por isso que, por exemplo, muitos escritores na época soviética, e hoje em dia... Eles são alcoólatros, na verdade. Mas... O problema é que... O humor dos escritores russos... Ele não tem nada igual ao humor dos ingleses, por exemplo. O meu colega aqui mencionou sobre o humor inglês. Não tem nada em comum também com o humor brasileiro ou francês. Esse humor, ele tem algo... Ele tem uma peculiaridade que... Que é a pessoa... Ela faz piada como se fosse a última piada da vida dela. Ou seja, essa pessoa vai morrer. Isso se sente diversas vezes. Por exemplo, se você pegar o exemplo do Gogol, ele tem muito disso. Ou seja, você... Como se fosse a última piada na sua vida. E nessas piadas, há algo amargo. Mas isso, eu acho que é uma peculiaridade emocional. Por isso que... Nós não temos escritores... Que fazem... Escrevem com humor, mas nós temos escritores que escrevem piadas. Que, por exemplo, escritores como... O Henry... O Henry... Jerome... 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 Na Rússia, você nunca vai ter escritores iguais. Porque o tipo de piada, de humor que usam é totalmente diferente. Sobre as relações entre literatura e política, na Rússia a gente poderia falar muita coisa. O Vladimir é um crítico bastante severo do regime atual, do Putin. E antes de fazer uma pergunta, eu não resisto aqui a trazer uma... Uma frase do homenageado da Flip, o Milor, que pode servir talvez de morte para a gente pensar isso aqui. Que é sobre o comunismo. O Milor falou o seguinte, o capitalismo é a exploração do homem pelo homem. O comunismo é exatamente o contrário. O Vladimir tem falado muito sobre as relações entre épocas históricas na Rússia. Ele, inclusive, comparou já várias vezes a Rússia atual, a Rússia de outros momentos ditatoriais. Tem um romance chamado Dia do Apritnik, que compara o período do Ivan Terrível com o da Rússia atual do Putin. Então, há um sentido de repetição dos tempos históricos e de previsibilidade. Ao mesmo tempo, ele tem dito que a Rússia é o país mais imprevisível que existe. É completamente imprevisível. Então, eu gostaria de perguntar para os dois como é trabalhar, estudar e escrever sobre um país, a cultura e a política de um país que é totalmente previsível e, ao mesmo tempo, totalmente imprevisível. Antes de mais nada, eu gostaria de dizer que a Rússia, com certeza, é um Eldorado para qualquer escritor, porque é um país de gratesco, onde... acontecem as coisas que você não consegue nem inventar. Por exemplo, se você pegar o século XX, a ideologia comunista, o que acontece hoje também... Isso lembra... Isso lembra... É um sono bem pesado. Quando o Estado quer retornar ao seu próprio passado. Mas eu... Eu sou a favor que a literatura não entrasse numa política, simplesmente política. Você pode escrever um artigo para a New York Times ou para outra publicação. Um escritor pode fazer isso, mas é importante que você não usasse sua literatura como uma furadeira da parede. furadeira. Por exemplo... Nós, nos anos 60, tivemos uma geração dos 60. Se chamava isso assim na Rússia, assim, e na Europa era chamada geração de 68. E essa geração era contra o socialismo, escreviam literatura com esse sentido. Mas passou a ser um tempo, caiu-se governo soviético e, junto com o governo, caiu maior parte dessa literatura, desses livros, desses romances. Ou seja, eles não sobreviveram à sua época, porque eles tratavam dos assuntos do dia a dia, mas o livro do Bulgakov, Mestre Margarita, que não foi publicado porque era um livro anti-ideias soviéticas, sobreviveu à sua época e se tornou um romance eterno. Então, eu trato desse assunto assim, quando falamos da política. Porque... Porque... Putin vem e vai. Romance fica. Obrigada. De chegada que se dirige aos dois, para os dois poderem responder de forma rápida, da Beatriz Rezende, sobre Nabokov, que foi mencionado aqui. A pergunta dela é se ele é um autor russo, apesar de tudo. Podemos considerá-lo um autor russo, Nabokov? Sabem que, se alguém de vocês conheceu o Mantra, onde os últimos 20 anos Nabokov viveu, vocês, com certeza, visitarão a sua sepultura. Em francês está escrita na lápide, Vladimir Nabokov é crivão. Eu acho que essa é a resposta para a sua pergunta, se ele é russo ou americano. Um dos mistérios não resolvidos sobre ele é como ele conseguiu fazer o que fez. Algo como Pale Fire, alguém que não tem inglês como idioma materno, como ele sintetizava. Eu não consigo entender como ele conseguia. É super-humano. Ele, então, é como, eu diria, como marciano, um escritor marciano. Vladimir, há uma última pergunta aqui do público sobre o seu romance, o último romance, Telúria. se você poderia, por favor, falar alguma coisa sobre essa obra. A pessoa não colocou o nome, mas ela já se manifestou ali. Arlete Cavalieri, tradutora da sua peça, Dostoevsky Trip. Qual a pergunta? Qual a pergunta? Se você poderia fazer um comentário sobre ele, condições de como foi escrito, enfim. Na verdade, é muito complexo. Eu posso só dizer que esse romance foi publicado ano passado, se chama Telúria. Ele é sobre o futuro próximo da Europa e da Rússia, sobre um ser humano novo. que está nascendo hoje, sobre um mundo novo, um novo mundo da Idade Média, ou seja, é uma Idade Média nova que está hoje, está chegando hoje em dia, começando a chegar na Europa. Eu não tenho como contar esse romance sobre o que se trata. Eu acredito muito que ele será publicado aqui no Brasil. e, possivelmente, que na tradução da mesma tradutora que fez essa pergunta. É a minha esperança. Obrigado a todos pela presença, obrigado aos nossos convidados e encerramos aqui a mesa com os votos de muitos escritores russos nas flips. Assim, nós lembramos! Aplausos! Obrigado.